para quem está em bom dia, boa tarde para quem está em boa tarde boa noite para quem está em boa noite paz para quem está em paz por Jesus Cristo nós vamos começar agora um vídeo que um colega me pediu vamos desmantar de um Sandero, de um Logan de uma Duster todos os carros da GM da Renault e essas mais modernas elas vão desmantar em GMT tira todos os e 12 acho que é E12 essa ferramenta que eu fiz faz um ano eu peguei um E12 e soldei com a amiga fiz uma cabecinha com a amiga faz um ano que eu trabalho com ela ficou muito, muito, muito boa essa ferramenta E12 E12 ou E14 E12 E14 é latão tirou todos os parafusos aqui da volta toda eu tenho agora um que eu boto aqui para trabalhar com ela ela aparelhinha aqui ela fica meio elevadinha tira os três da a tampa da quinta tirou os três da tampa da quinta tem uma leve pressão aqui tem uma leve pressão aqui aqui tem uma borracha sempre que eu vou botar essa borracha bota a borracha antes não então bota a borracha e dá uma força no E14 tira o E14 da quinta fixa da quinta fixa tira o E14 da quinta fixa tira o E14 tira o E14 da quinta e pode tirar a boca da quinta tira a g entra e tira o E14 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 e tira o E15 tira o E14 Essa aqui já é uma quinta sincronizada, essa quinta aqui já é moderna, ela trabalha pelo giro da luva, o giro da caixa em si, ela empurra esse sincronizado, ela empurra o sincronizado, abrindo o sincronizado, então ela fica, ela faz esse sincronismo, também é usado nas novas Ford também, esse aqui também, esse aqui sai fácil dele, esse deu uma coçadinha aqui, eu vou usar um parafuso, eu quero fazer mais um vídeo, se botar aqui um parafuso aqui, dá para ver a cachaça, e só dar uma coçadinha, ele nunca, ele não tem um pedido, a oficina mecânica ele é meia, ruim sempre de, umas pancadinhas que estão, eu quero mostrar esse vídeo já para mim, eu vou desmontar e montar já vamos ver, ó, Está engatado em uma terceira, para baixo, o gaflo está na terceira e quarta, está engatado em uma terceira, esse pino para baixo é terceira, quarta, terceira, esse pino para baixo é terceira, então está em uma terceira, dessa maneira eu vou abrir a caixa. Um pouco para trás, vamos bater assim para dar um pouquinho, e aí já descolou, vamos ver que eu estou desmontando agora, um colega reparador agora me pediu para montar, como é que monta? Eu aqui estou desmanchando, estou tirando, vou tirar aqui, eu de preferência não sei se eu boto um ímã aqui, não sei se eu vou tomar um ímã agora, porque geralmente eu colo todos os ímãs, a gente bota um ímã aqui assim, bota um ímã aqui, bota um ímã aqui, assim, quando você puxar, o ímã vai segurar as esferas, vamos ver, eu tirei aqui, Nós fomos desmanchar aqui, mais ou menos nessa posição de novo, eu estou com o garfo aqui, todo puxado aqui, por aqui assim, para ver esse garfo, está tudo puxado o garfo. Nessa posição, se eu baixar de novo, se eu baixar de novo, ele já entrou, agora entrou aqui, vou tirar aqui de novo, vamos tirar aqui, no primeiro vídeo eu vou fazer, vamos desmanchar, fica assim agora, não é grossa, fiz engrenagem tudo aqui, vamos dizer, para desmanchar aqui, nós vamos tirar aqui, tiramos a engrenagem da quarta, tiramos a roeda da quarta, tiramos sincronizado e puxa aqui a luva da terceira e quarta com tudo aqui, bota em ponto morto, acha o ponto morto, acha o ponto morto e puxa com tudo, aqui que vai acontecer, nós vamos conseguir desmanchar, tirando esse garfo aqui, tiro esse garfo completo aqui, pega os três molas e os três retém, que fazem o sistema de retém do sincronizado, empurrando o sincronizado, sistema de sincronismo, três retém e três esferas, boletes, aqui já está desmanchado, se eu quiser puxar aqui, eu puxo aqui, com a barrinha 8mm, eu empurro isso aqui lá, não precisa empurrar, bota uma barrinha 8mm aqui, bate com essa barrinha 8mm aqui e já está desmontada a caixa, esse carro aqui como eu vou fazer velocímetro, aí o que nós fizemos aqui, nós tiremos aqui, essa borrachinha ali, bate no cantinho do retentor, só no cantinho, bate só no cantinho até o frio, só no cantinho, aí ele vai levantar o outro lado, aí tira o sentido, tirou, tirou, com alicate, bota numa prensa agora, com alicate tu tira esse anel aqui, esse anel aqui, que é o anel da, que firma, eu fiz muito, muito de bater aqui ó, fiz muito de bater, eu não aconselho bater, fiz muito, 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 bati, bati bastante, essa aqui é uma caixa, essa aqui é uma caixa que não vem velocímetro né, e é aquele vídeo que eu fiz, um dos últimos vídeos que eu fiz que não vem velocímetro, então nós vamos abrir com a broca 16mm, a broca 9,5 né, aqui que nós fizemos naquele outro, e vamos botar a coroa né, aí somente bota uma coroa, bota o pinhão, bota tudo direitinho, e o carro passa a terminar o cinto, nós vamos fazer agora o vídeo da montagem agora, tá, vamos prestar atenção agora no vídeo da montagem, esse é um vídeo da desmontagem, obrigado aí pelos 9 mil, eu gostei até o final do mês agora, até o final do ano, nós vamos passar em nome de Jesus aí dos 10 mil inscritos, eu agradeço a todos aí que estão compartilhando, então vamos fazer mais esse vídeo bem dizer, esse vídeo bem dizer completo né, da desmontagem né, aqui se você vai trocar um sincronizado, esse aqui já é triplo né, caixa bem moderna, então mas fica o meu abraço aí, o doutor câmbio aí, fica um abraço, e que Deus continue abençoando a todos vocês, em nome de Jesus. E aí E aí